Eu testei a SJ-CAM SJ8 Plus e hoje eu vou trazer para vocês as minhas opiniões como usuário dessa câmera de ação aqui, que na minha opinião está bem bacaninha. Então fica ligado nesse vídeo aqui para saber um pouquinho mais a respeito dessa bichinha aqui. Beleza galera, eu sou o André Felipe e como eu falei para vocês, eu fiz uns testes aqui com a SJ-CAM SJ8 Plus que é uma câmera de ação semelhante mais ou menos à GoPro Hero 4 Black, aquela câmera de ação bem famosa e ela traz funções bem interessantes para o preço que essa câmera está chegando no mercado. Então no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha usabilidade e o que eu achei dessa câmera de ação. Lembrando que se é a primeira vez que você está chegando aqui no meu canal, já desce aqui embaixo e se inscreve para não perder os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês. E pessoal, quem me cedeu essa camerazinha aqui para teste da JTG Electronics, que é a loja nacional parceira do meu canal. Então se você tiver interesse em adquirir uma dessa daqui ou qualquer outro modelo, você pode entrar em contato com eles. Os links já estão na descrição. E pessoal, eu vou falar para vocês que a primeira coisa que me chamou muita atenção quando eu peguei a caixa dessa câmera aqui foi justamente o peso da caixa. Por que essa caixa é pesada desse jeito? Porque ela vem com muita coisa pessoal, vem muito acessório nesse pacote aqui da caixa da SJCAM. Na verdade vem mais coisas do que eu esperava para te falar bem a verdade. Aqui nós temos na caixa, falando que é uma câmera que tem Wi-Fi, então você consegue conectar utilizando o próprio aplicativo da SJCAM. Aqui tem o QR Code, então você, chegando a caixa, você aponta a câmera do seu smartphone para aqui e abre já o QR Code para você baixar. Tanto para iOS quanto para Android. E ela é uma câmera aqui que tem 4K a 30fps. Tem aqui uma telinha na parte de trás, pessoal. Então ela é, vamos lá, é parecida até mesmo com o modelo 5 da GoPro, né? Tem um touchscreen de 2.33 polegadas. Ela salva fotos em RAW, que é bem bacana também. Fotos em RAW, para quem não sabe, é uma foto que tem mais detalhes que você pode depois editar. Tem uma câmera com sensor Sony de 12 megapixels. Estabilização eletrônica de imagens, que eu vou mostrar para vocês nos vídeos que eu fiz. E ela tem USB do tipo C, pessoal. Isso é um ponto bem bacana. Ela já está aqui fora da caixa, mas eu vou mostrar para vocês aqui tudo o que vem dentro da caixa dela, para vocês terem noção do que eu estou falando aí, de como que essa câmera é completa, pessoal. Então nós temos aqui, primeiramente, a sua caixa Stank, que é uma caixa Stank com o conector padrão para você encaixar nos mounts que vem dentro dela. É estilo GoPro, né? É a mesma conexão da GoPro. Então nós temos a caixa Stank. Nós temos aqui o seu USB do tipo C, que ela é USB do tipo C. Então nós temos o seu cabo USB do tipo C. Nós temos aqui duas conexões, pessoal, para você colocar em locais planos, né? Aqui, pessoal, você consegue colocar e tirar quando você quiser, né? Isso aqui é bem bacana, bem bacana na minha opinião. Então nós temos essa primeira conexão aqui. Nós temos um curvo para você usar, por exemplo, em capacete. Se você usa em motocicleta, alguma coisa assim. Temos aqui o que eu diria parecer uma tampinha da câmera, né? Para você colocar aqui na frente da câmera para proteger, na minha opinião. Temos aqui mais conexões para você utilizar, né? Então você consegue colocar aqui e pendurar ela, né? Enroscar no fundo dela, que ela tem uma rosca de um quarto. Vou até tirar aqui para vocês verem. Ela tem uma rosca de um quarto aqui na parte traseira. Então você consegue colocar isso aqui. Aí, beleza, nós temos aqui, pessoal, essa daqui que serve para você colocar em um guidão de bicicleta, pessoal. Para você ver como que essa camerazinha vem completa, pessoal. Muito completa mesmo. Gostei bastante aqui. Olha para vocês verem. Vem aqui com um negócio de você usar em bicicleta, em moto, alguma coisa desse estilo. Bem completa mesmo. Por isso que eu falei que a caixa dela é pesada. Nós temos aqui mais um mountzinho, mais dois sobressalentes, dois curvos, mais um mount, um mount de alongamento, mais adesivos, adesivos sobressalentes. E aqui nós temos aqui a tampa, que se eu não me engano é a tampa... Essa aqui é a tampa que é fechada e essa aqui é a tampa que é aberta para você poder ouvir, né? Para você... ou melhor, para você usar os microfones, pessoal. E aqui nós temos uma flanela e adesivos da SJCAM. Então, realmente, é uma câmera, pessoal, que traz aí muitas peças sobressalentes. Ela realmente vem muito completa. E aqui, pessoal, falando da câmera em si, falar aqui do que é importante em si, nós temos aqui uma câmera que tem, na sua parte superior, o seu botãozinho para começar um vídeo e parar, tirar foto. Temos aqui o seu alto-falante, que ela tem um alto-falante também. Aqui na lateral nós temos um microfone. Temos aqui essa entradinha, que é para você colocar o cabo USB do tipo-C. Eu acredito que aqui também dá para você colocar o microfone, porque é USB do tipo-C, né? Isso aqui é um ponto muito positivo, pessoal. Temos aqui o seu botão Power On-Off, aqui na lateral direita da câmera. Na frente da câmera, pessoal, nós temos aqui um visor, para você saber em qual modo que está. Se está no modo gravação, se está no modo de foto e tudo mais. E temos aqui também mais um microfone, pessoal, que é um ponto bem bacana. Aqui na parte de baixo da câmera, nós temos aqui o modelo dela. Temos aqui essa rosca de um quarto. Você pode utilizar qualquer tripé padrão do mercado e você consegue utilizar ela para poder enroscar. E aqui nós temos o compartimento aqui para a bateria e para o cartão de memória. Então você consegue colocar aqui o cartãozinho de memória dentro dela e a sua bateria. Deixa eu tirar aqui o cartão de memória. Eu vou tirar aqui a bateria para vocês verem. Aqui a bateriazinha. Na minha usabilidade, pessoal, essa bateria aqui durou mais ou menos uma hora, mais ou menos uma hora e pouca, uma hora e quinze, mais ou menos, filmando em 4K. Uma duração bem bacana aqui, na minha opinião. É uma bateria que é de 1.200 mAh. Então durou bastante, uma hora e pouquinha. Bem bacana aqui, na minha opinião. Agora eu vou ligar ela aqui para mostrar para vocês os modos da câmera. Ligando ela aqui, pessoal, nós temos aqui os modos de câmera. Aqui nós estamos em 4K, a 30fps. Para você conectar no Wi-Fi dela, basta você passar o dedo aqui para baixo e clicar aqui nesse Wi-Fi. Daí você conecta, você baixa o aplicativo, que você vai baixar junto com o QR Code. Daí você clica aqui e conecta no aplicativo. Aí, pessoal, vou mostrar para vocês aqui os resultados que eu tive filmando em 4K a 30fps, nesse modo padrão dela aqui. Vou mostrar para vocês aí. Então, pessoal, começando um teste aqui, filmando com a SJCAM, SJ8 Plus. Essa câmera que consegue filmar em 4K a 30fps. E como que eu estou conseguindo saber que eu estou completamente enquadrado aqui, pessoal? Eu faço isso através do próprio aplicativo da SJCAM. Então eu consigo me ver aqui ao mesmo tempo que eu filmo, pessoal. E aqui eu estou fazendo um teste com ela, apenas seguro aqui num tripodezinho, né? Esses tripézinhos bem baratinhos, né? E aqui vocês vão vendo aí como que é a estabilização da câmera, microfone e tudo mais. Lembrando que eu estou filmando aqui em 4K a 30fps, pessoal. Com ela apenas aqui na minha mão para vocês terem aí uma noção de qual é a qualidade da câmera. Na sequência eu vou virar ela para trás e vou fazer um testezinho com ela ao contrário. Deixa eu dar uma corridinha aqui, para a gente ter uma noção de como que é a estabilização da câmera aqui. Lembrando que eu não estou utilizando nenhum tipo de estabilizador, nem nada do estilo, pessoal. E é bacana a câmera ter o aplicativo, porque através do aplicativo a gente consegue ver como que está o enquadramento total aqui, né? A gente consegue se ver enquanto grava. Esse aqui é um ponto bem positivo, na minha opinião. Tem um delayzinho, mas é bastante útil. Agora eu vou virar ela ao contrário e vou fazer aqui uma caminhadinha para a gente ver como que ela se comporta, beleza? Aqui, pessoal. Agora com a SJCAM virada ao contrário. Vamos ver aí como que está se comportando em termos de microfone, né? E tudo mais. Lembrando que ela está aqui completamente no automático, pessoal. Não estou utilizando nenhum tipo de preset, nem nada do estilo. Para a gente ver aqui como que é a qualidade da câmera em si. Na sequência eu vou tirar umas fotos com ela aqui, para a gente ver qual que é a qualidade da câmera em fotos, pessoal. Mas aqui o que eu estou vendo aqui no meu... na tela do smartphone, né? Igual vocês veem aqui, ó. Está vendo aí? Aí vai haver um infinito aí, ó. Olha, quando eu mexo aparece um infinito. Mas o que eu vejo na tela aqui do smartphone é que a câmera está lidando muito bem aqui. Hoje está um dia nublado, não está um dia com muita luz, né? Então não está tão complicado para ela assim. Mas está me apresentando aqui um resultado interessante, pessoal. Agora, galera, eu vou passar para fotos aqui. Vou tirar umas fotos com ela para ver como que ela se sai, beleza? Então, esses aí foram os resultados da câmera. Ela foi filmando em 4K a 30fps. Eu gostei dos resultados, gostei do microfone. Ela estava apenas com esse tripézinho aqui na minha mão. Achei bem bacana aí a qualidade da filmagem, pessoal. Bem bacana mesmo. Até me surpreendeu. Eu não esperava que ela ia filmar com tanta qualidade assim, não. A estabilização eu também achei interessante. Lembrando que ela tem uma estabilização eletrônica de imagem. Ela utiliza e aproveita da câmera seu wide para poder fazer essa estabilização, né? Então, eu gostei bastante. Depois disso, eu fiz um teste com a correção de distorção. Você consegue fazer aqui na câmera, pessoal. Então, basicamente, você clica nesse modo de correção de distorção. E quando você ligar, ela vai mostrar a imagem sem aquela distorção na lateral. Vou mostrar para vocês aí como que ficou o vídeo com correção de distorção. Pessoal, agora eu estou fazendo um teste aqui com a correção de distorção ligado. Então, agora, ele não está mais com aquele aspecto de olho de peixe. Teoricamente, ele está com aspecto normal, sem toda aquela distorção nas laterais. Bom, pelo menos eu acredito que esteja assim. E a gente continua filmando aqui em 4K a 30fps. Eu vou dar mais uma corridinha aqui, para a gente ter uma noção de como que fica a estabilização sem essa correção, né? Sem essa correção de distorção. Ou melhor, com a correção de distorção, né? Porque quando fica naquela lente wide, tende a estabilizar um pouquinho mais, né? Bora ver como que fica aqui agora. Agora eu vou virar ao contrário para a gente ver também. Beleza, agora ao contrário, dando uma corridinha. Mesma coisa, nas mesmas condições, pessoal. E agora com essa tal dessa correção de distorção. O vídeo não está mais com a distorção que estava antigamente. Beleza? E aí vocês vão aproveitando para ver também como que estão os microfones da câmera, pessoal. Beleza? Vou aproveitar para tirar umas fotos também agora, sem essa distorção. Bora lá! E aí Então pessoal, eu vou aproveitar para tirar umas fotos também. E aí Então pessoal, eu achei... Tudo eu achei bem bacana, principalmente pensando pelo preço dessa câmera, que está bem abaixo, por exemplo, de uma GoPro da vida aí. Ela é bem mais barata. Eu achei realmente que a qualidade que ela entrega é uma qualidade interessante pelo preço que ela está custando. Além disso daí, pessoal, ela tem mais algumas funções aqui que eu vou mostrar para vocês, que aqui no caso aqui, nós temos filmar em intervalo, que no caso aqui é um time lapse. Nós temos a câmera lenta aqui em 120 fps e 240 fps, dependendo da resolução. Então, temos aqui uma foto estabilizada, fotos de intervalo, que é tipo um bust, você coloca e deixa ela tirando fotos. Modo de captura. Temos aqui vídeo mais foto, que enquanto você está gravando um vídeo, ela vai tirando fotos no decorrer. Temos aqui o modo carro, que eu não pude testar, para falar a verdade, não sei o que ela mostra de diferente. E temos aqui o modo subaquático, que também eu não sei bem qual que é essa funcionalidade. Mas então, além de tudo, além do vídeo, além de fotos, ela tem mais todas essas funções aí, pessoal. Essas fotos, pessoal, eu tirei em um dia que estava bem nublado, estava um tempo bem estranho, não estava um tempo bacana. E eu achei o resultado interessante pelo tempo que estava. Não foi o melhor resultado do mundo, eu esperava realmente que desse um resultado um pouquinho melhor. Ela ficou muito avermelhada, muito saturada, na minha opinião. Mas me entregou um resultado interessante, principalmente pensando pelo preço dessa câmera, que ela está bem abaixo de outras câmeras do mercado. Então, assim, no geral, eu diria que é uma câmera que vale a pena, principalmente pelo pacote que ela vem, muito completo. Realmente aqui tem muita coisa dentro dessa câmera aqui para a gente. Gostei demais. Inclusive, ela traz mais funções do que eu esperava. Pessoal, é o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dessa câmera aqui, vocês podem me mandar aqui no campo dos comentários ou você pode me mandar lá no meu Instagram. É só me mandar um direct lá, porque eu respondo para vocês o mais rápido possível, beleza? Lembrando que se você quiser adquirir uma câmera dessa aqui ou outros modelos, você pode entrar em contato com a JTG Electronics, com a loja nacional, super parceira do meu canal. Os links vão estar na descrição. Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no meu canal para não perder os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.